Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração Feche o meu sofrimento em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoa estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até o fim Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração Feche o meu sofrimento em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoa estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até o fim Agradeço aos céus por esse anjo